Eu sou Luiz Cláudio Ribeiro, eu sou professor do Departamento de História da UFIS, também sou professor do Programa de Pós-Graduação da UFIS e trabalho com disciplinas do História do Brasil, História do Espírito Santo, eu sou doutor em História Econômica do Brasil, trabalho aqui na universidade desde o ano de 2000 e espero poder dar a minha contribuição a esse curso e chegar até vocês, professores de História e profissionais também de outros campos interessados na história e principalmente na história do Espírito Santo, então espero dar a minha contribuição para que a gente possa fazer um debate aqui bastante rico em novas ideias, informações sobre pesquisas, trazer para vocês também algumas referências mais atualizadas da bibliografia que a gente tem usado, enfim. Sim, e também eu e a professora Aline que me acompanha nesse trabalho, nós estarmos à disposição para levantar questões, tirar dúvidas e estar à disposição de todos os alunos, para a gente avançar no conhecimento e principalmente qualificar os profissionais, mais ainda, os profissionais que trabalham com a história do Espírito Santo aqui no nosso estado. Saudações a todas e todos do curso de pós-graduação em oratória. Meu nome é Aline Gonçalves, eu sou doutoranda em História aqui pelo programa de pós-graduação História da UFES e tenho mestrado também aqui pela UFES na área de História da América e agora estou me especializando em História do Espírito Santo, com foco em temas políticos e ambientais. E me coloco também à disposição de vocês para a gente fazer um debate rico em pensar a história do Espírito Santo de uma forma mais crítica. Obrigado. 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 Obrigado.